Música Meu nome é Leomar Censi, sou produtor rural aqui no Padef, Brasília, Distrito Federal. A propriedade aqui chama Fazenda Nativa. Hoje no grupo aqui a gente planta, tem uma área de cultura de 2.500 hectares, onde a gente cultiva a parte de grãos e praticamente todos os grãos, soja, milho, trigo, sorgo, café, dentro de uma parte irrigada de 700 hectares, também fazem parte do grupo, onde a gente cultiva feijão, trigo e algumas outras culturas. Essa máquina foi adquirida em 2018, e além dela a gente tem outros equipamentos de outras marcas que também são equipadas com o sistema FertiSystem. Esse equipamento aqui planta em média todo ano, nas duas safras, em torno de mil hectares. Aqui na Fazenda Nativa a gente tem uma busca grande por tecnologia, a gente sempre tentou buscar o que tem de mais moderno em relação à tecnologia, não só na distribuição de sementes, mas também a gente via uma necessidade muito grande para a gente alcançar algumas médias de produtividade que a gente precisava investir um pouco também na distribuição de fertilizantes. E foi aí que a gente conheceu o sistema FertiSystem e realmente surpreendeu, porque a gente vê uma qualidade diferenciada na parte de distribuição e também na qualidade dessa distribuição. E outro fator que chamou muito a atenção é a facilidade que a gente tem e o acesso para a manutenção e limpeza dos equipamentos. O primeiro equipamento que a gente comprou da FertiSystem foi em 2014, em plantadeiras da marca Jumil. E de lá para cá a gente vem usando, independente de marca de plantadeira que a gente tenha adquirido, a gente tem realmente a necessidade aqui de alternar a quantidade de adubo e a gente vê que a eficiência desse equipamento é muito grande. Então mesmo em uma baixa dosagem de adubo, em alguns momentos ou em algumas culturas que a gente precisa de uma dosagem alta, a gente vê que ele tem uma performance muito boa em relação tanto à distribuição em si, a colocar realmente o que a planta está precisando e o que a gente está demandando que seja colocado no plantio, como também a distribuição homogênea nas culturas. Chama a atenção realmente a facilidade em relação a outros sistemas, a facilidade que você tem para essa manutenção. Você consegue desmontar os equipamentos, praticamente todos eles individuais, coisas que outros equipamentos não são dessa forma. E isso facilita muito no dia a dia e se tiver alguma necessidade de uma troca de peça ou mesmo limpeza em função de algum adubo que às vezes não tenha a qualidade que é necessária que se tenha para esse tipo de equipamento, aí a gente consegue ter um acesso fácil e rápido. A gente tem equipamentos aqui, a gente faz troca às vezes das roscas em função da quantidade que vai ser aplicada do adubo. Mas mesmo esse que foi adquirido em 2014, são raras as peças que foram trocadas. Então a gente acredita que realmente a vida útil desse equipamento aí é outro fator de destaque também. Aqui dentro da nossa propriedade ele virou referência na aquisição de equipamentos e com certeza eu indicaria para outros produtores, não só da região aqui, mas para todo o Brasil. Eu recomendo o dosador FertiSystem. FertiSystem.com